Olha só o que eu Achei nessa velha escrivaninha Uma autêntica varinha Marica Se pensa que é mentira Então eu vou te transformar Numa boboca E uma minhoca Do mioca Vira a minhoca Vira a minhoca Você virou, você virou uma minhoca Pula a minhoca Dessa minhoca Você virou, você virou uma minhoca Virou, virou Minhoca Olha só o que eu achei Nessa velha pintadeira Um potinho de pó mágico Você pensa que é mentira Então eu vou te transformar Num peludo, de um pelado De um maluco E um macaco Vira a minhoca Vira a minhoca Vira a minhoca Você virou, você virou uma minhoca Vira a 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 minhoca Usou pra ficar bem forte, rico, belo e o máximo Se você não acredita, então eu vou te transformar No elemento fedorento que é a pista de os jumentos Vira jumento, vira jumento, você virou, 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 virou, você virou, virou, você virou, você virou, você virou, você virou, você virou, eu virou, você virou, você virou, você Quando criança usou pra ficar bem linda Perfumada, charmosinha e fantástica Se você não acredita, então eu vou te transformar Numa gosmenta, de uma danada, de uma barata Para a barata, para a barata, você virou, se virou, a barata Para a barata, para a barata, você virou, se virou, a barata Virou, virou, a barata Virou, virou, a barata